Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e começa agora, velho, mais um vídeo de Free Fire aqui do canal Isso porque começa hoje o meu novo projeto de dois vídeos por dia aqui do canal, exatamente! O que vai acontecer agora é o seguinte, velho, eu vou me comprometer com vocês a tentar trazer todo dia dois vídeos pro canal Um de Fortnite e um de Free Fire ou Clash Royale ou até Fortnite de novo, beleza? Vai ser fácil? Nem um pouco, mas eu vou fazer o possível pra fazer isso dar certo Então hoje eu quero retornar com vocês, velho, aquela minha série de noob ao mestre no Free Fire, exatamente! Então se vocês querem que eu traga mais Free Fire pro canal, é muito simples, deixa o teu like no vídeo Porque eu vou usar isso como métrica pra saber se eu trago ou não Free Fire quase todo dia pra vocês Ai Flexpor, eu não gosto de Free Fire, eu só gosto de Fortnite! Fortnite vai continuar todo dia, tá bom? E o Free Fire e o Clash Royale vão servir como o segundo vídeo extra do dia Então cara, na moral, se você ainda não é inscrito no canal, velho, se inscreve aqui embaixo, é sério, se inscreve Porque na moral, dois dias por dia, velho, isso vai ser muito da hora, cara, eu tenho certeza que tu vai curtir pra caramba, tá bom? E como eu falei pra vocês, a gente vai voltar hoje com a série de noob ao mestre E hoje eu me encontro na Liga Prata e eu vou tentar chegar com vocês na Liga Ouro Será que é possível, velho? Vamos tentar, beleza? Então bora lá, velho, se prepara, cara, porque hoje eu vou aqui com vocês aqui na cidade 1000 A cidade mais movimentada do Free Fire, pelo menos, é, eu acho que é, tá certo? E se por acaso, velho, você ainda não me segue no Instagram, me segue aí, arroba Flakespower Porque eu tô colocando todo dia vários gift cards completamente de graça lá nos stories pra vocês, beleza? Na moral, mano, eu preciso urgentemente encontrar uma arminha decente Porque essa cidade, como vocês sabem, ela é barra pesada Calma lá, calma lá, calma lá, calma lá Eu vou pegar essa pistolinha, eu acho que é uma boa Levando enquanto é que ela tem um scope E é o primeiro a morrer, velho, é você o primeiro a morrer Maravilha Pegamos a nossa primeira aqui, o cara já tomou um peteleco na cabeça, isso é excelente Só que eu tenho que ficar bem ligado, porque tem uma galera nessa região, velho Tipo, o problema é que eu não encontrei nenhuma vida E esse cara, querendo ou não, ele me acertou um tiro Ai, maravilha, velho, que beleza Pega a panela de volta, Flakespower, segura aqui rapidinho E agora vamos voltar pra treta Eu nem vou usar outra arma Porque eu acho que essa pistola, ela tá funcionando muito bem Pula aqui, beleza Ai, que bodega, mano Isso aqui é meio bucado, né, mano, pelo amor de Deus Vai direito, caramba Beleza, mano, maravilha, cara Eu nem vou upar o colete por enquanto Só vamos pegar aqui essa mochilinha Porque aqui dentro tem mais uma galera louca pra morrer pra gente Hello, hello Ah, tá parado Ai, o cara andou, beleza A sorte dele foi que ele andou Deixa eu pegar esse cara também, ela vai me servir bem pra caramba Maravilha, o cara tá ali atrás do galpão É interessante ter um cara perto de mim, velho O que você tá fazendo aqui, caramba? Tu tá maluco, velho? O cara tá mirando na gente? Não é possível O que é o daço é essa, rapaz? Tomou headshot, tá bom? É parecido ser palhaço Tá pensando o quê? O cara tem capacete 3, isso é excelente Deixa eu ver o que ele mais tem Nada que me interessa Se eu não me engano, na verdade, ele tem uma 12, né? Eu acho que vale mais a pena a gente levar 12 Do que essa salt que eu tava segurando E pelo que eu tô vendo A gente já conseguiu limpar a cidade de mil Na verdade, talvez tenha mais caras lá embaixo Lá na parte embaixo da escada Porque, tipo, eu não passei por lá ainda E pelo que eu vi Caiu uma galera aqui comigo Mirador X Silenciador Cartucho de balas Isso é excelente Vamos, por enquanto, manter desse jeito E Flexpor Fez a limpa aqui, rapaz Ai, outro cara lá na frente, velho Esse cara, coitado Ele nem deve imaginar Que ele vai tomar um peteleco Nos próximos minutos Olha só Se eu não me engano O cara vai aparecer nessa parte do galpão Se ele aparecer aqui Ele vai tomar dosada, tá? Ai, rapaz Tá achando o quê, meu parceiro? Vai se esconder, cara? Que beleza Calma lá Deixa eu me curar rapidinho Na verdade Deixa eu roubar o loot dele E eu quero dar uma passada lá embaixo Rapidex Porque, se eu não me engano Eu deixei passar Aquele Aquela caixa de ferramentas Pra evoluir o meu colete Beleza Dessa maneira Meu colete vai passar Se tornar nível 3 Isso é excelente E eu posso falar pra vocês Que a gente começou muito bem esse jogo Deixa eu botar essa outra grada aqui, velho Que eu acho que é melhor Maravilha Isso aqui, pra quem não sabe É uma granada Ai Quem tá tirando a gente? Como eu passo pra arma de volta? Como que eu passo pra arma de volta, meu parceiro? Ah, clico pra mudar Maravilha Agora eu entendi Olha só Lá em cima tem mais um rapaz Que, se eu não me engano Ele não me viu Se ele não me viu Ele tá ferrado Porque ele vai tomar um peteleco na cabeça Ai, tá me zoando, né, mano? Em quem que tu tava tirando, velho? Tu tá maluco, rapaz? Mano, em quem que esse cara tava tirando? Eu não faço a menor ideia Porque não tem mais ninguém por aqui Ou esse cara tava meio doidão Deixa eu primeiro pegar Essa vida dele Porque eu tenho várias coisas aqui Que eu não tô usando Coisas como munição de SMG Que é completamente inútil Cadê o medkit, velho? Maravilha Agora sim A gente tá bem na fita, velho Pega tudo, pega tudo, pega tudo Beleza E chega o momento Da gente meter o pé de mil Porque não deve ter mais ninguém nessa região Na moral, mano Não é possível Que a gente vai vir até pique Pra não encontrar ninguém Isso é um absurdo Eu tenho certeza Que deve ter alguém enfiado Em uma dessas casas Não é possível, velho Eu tô com uma vontade muito grande De atirar pra cima Só pra chamar a atenção da galera Pro pessoal Vim até mim Tá bom? Porque se tem uma coisa Que me irrita muito no Free Fire É ficar andando sem parar Pra tudo que é lado E não encontrar ninguém Porque tipo O mapa é muito grande E se tem 50 jogadores E não 100 E isso acaba dificultando muito Pra encontrar a galera Hello, hello Rapaziada de pique Alguém não escuta, velho? Bora dar cara aí Cê tá, celulão Maravilha, velho Em pique não tem ninguém Não tem problema Mas em Pochnock É obrigado a ter Se não tiver ninguém aqui O que dá pra gente fazer É ir em direção às fábricas Porque pelo menos lá Velho, sempre tem cara Toda vez que eu fico pra fábrica Eu encontrei alguém E não é possível que hoje Isso seja diferente Tem um Zé Carrinho aqui comigo Zé Carrinho Que por sinal Tá louco pra morrer pra gente Na moral Mas isso aqui é muito feio, velho Se tem uma coisa Que me irrita muito no jogo Sem sombra de dúvidas É Zé Carrinho, tá? A partir do momento Que ele der a cara Ele vai morrer Escute o que eu tô falando Se ele der a cara Ele vai morrer pra gente Tá me zoando, né Zé Carrinho Tu não vai tentar Me matar na granada, né velho Eu não acredito nisso, cara Isso é muito feio, mano Isso é muito feio, mano Na moral, isso é muito feio Isso é muito feio, cara Zé Carrinho é feio demais, velho É feio demais Não faz isso, caramba Deixa eu pegar a munição do rapaz O cara tem até colete nível 3 Mochila O cara tem uma sniper nervosa Que eu vou tá pegando Porque eu não sou bobo E meu amigo, meu amigo Tu tava bem na fita, velho Caramba, gostei de ver, hein Muito obrigado pelo teu loot Zé Carrinho safado Beleza, deixa eu meter O Magic Kit Rap Dex Porque agora que eu me liguei Que eu tô gastando à toa Os meus cogumelos E isso não é legal Olha só, velho Aqui deve ter alguém Ai, olha O que foi que eu falei pra vocês Maravilha Tem um cara indo em direção Aquele carro Eu já vi ele Tomou um peteleco Maravilha Vai tomar mais um peteleco Tu tá entrando no carro E saindo por quê, velho? Que bodega, meu parceiro Infelizmente eu não consegui Meter o headshot no rapaz Mas aqui na frente Tem mais uma galera tretando Ai, que beleza Olha os caras tretando ali na frente Olha o cara lagado Ai, não, né, velho Quando o cara tá lagado É meio complicado Se eu não me engano Ai, olha o jipzão vermelho Lá na frente, cara Que que é isso, rapaz? Da hora esse jipzinho Gostei de ver O cara tá lá na minha frente, velho Ele não me viu 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 Matamos o cara Deu um headshot nele Eu errei vários tiros Eu tô ligado disso Mas eu preciso urgentemente me curar Caso contrário Com esse titico de vida A primeira pessoa que aparecer aqui Vai me matar Beleza E eu ainda tenho que pegar As minhas da sniper, velho Ah, se tu parar Tu tá morto, mano Calma lá Esse cara vai morrer Esse cara vai morrer Esse cara vai morrer Ai, que tirão, velho Beleza, cara Mano, dá uma olhada Nesse jipão, velho Que bodega é essa aqui? Caramba Tipo, eu odeio o carrinho Mas esse jipão Eu tô até animado pra entrar nele Na moral, velho Que jipão é esse, meu parceiro? Esse aqui eu realmente curti, velho Na moral, explodir isso aqui Não deve ser fácil Que que é isso, rapaz? Tem uma galera aqui, ó Na moral, eu vou assaltar do carro Porque como eu falei pra vocês Eu me recuso a sezer carrinho, tá? Eu não vou fazer isso O cara tá bem aqui embaixo A partir do momento que ele aparecer Ah, tá dentro da casa Tá na casa, rapaz? Esse drone tá enchendo o saco, né, velho? Na moral mesmo Esse drone tá enchendo o saco pra caramba Aí não, né, mano? Aí tu tá vacilando, velho Aí tu tá vacilando Na moral mesmo Tipo, eu tava do teu lado E tu começou a atirar no outro cara Por que que tu fez isso? Eu acho que ele tentou atirar no meu carro, velho Essa ideia foi bastante fuleira Só pra deixar claro Eu não acho que foi um bom plano, não Já matamos nove pessoas Tem mais cinco caras Além de mim E eu acho que essa vitória tá no papo Hello, hello, moradores de pique Deixa eu sair da área do drone, velho Na verdade, deixa eu tirar no drone Pra ele parar e encher o saco Que bodega Por que que a bala não tá acertando o drone? Maravilha, velho Desculpa essa porcaria Ai, começou o Zé Carrinho, velho Começou o Zé Carrinho, velho Deixa eu entrar no meu carrinho Porque o meu carrinho, com certeza É mais potente que esse carro fuleiro desse cara Ah, hello, hello, Zé Carrinho Eu vou te pegar, velho Eu vou te pegar, Zé Carrinho do caramba Eu tô avisando que eu vou te pegar, rapaz Tu vai aprender agora com quantos potos faz uma canoa Ó, o Zé Carrinho tá vindo na minha direção Ele tá achando Que eu não vou matar ele Mas ele tá muito errado Vai morrer, velho Vai morrer, velho Vai morrer, velho Eu vou explodir esse carro Escuta o que eu tô falando Eu vou explodir esse teu carro Se ele der a cara de novo Deu a cara, velho Eu não acredito nisso, velho O cara tá todo carro Ele foi esperto, pelo menos Ele teve o bom senso Mano, Zé Carrinho me irrita muito, velho Vocês não tem ideia Tá me zoando que tu vai ficar parado, mano Tu não tá parado, né, velho Mentira que tu não morreu, mano Tu não morreu pra minha sniper, rapaz Não basta Zé Carrinho Tem que ser cagão ainda, caramba Deixa eu me curar rapidinho Eu acho que aquele cara tava com o capacete nível 3 E foi por isso que ele não morreu É a sorte dele, rapaz É a sorte dele Que bodega, meu parceiro Que bodega Olha só, tem mais dois caras vivos além de mim Aí tu tá me tirando, né, cara Aí tu tá me tirando, rapaz Tu tava no gás, caramba Aí não dá Aí não dá Tem mais um cara vivo Aqui na frente tem um drop É questão de tempo pra esse rapaz aparecer aqui Ai, olha o gazinho Tem um aqui que meter o pé O pior, velho É que eu tô dando vários É esse sniper, cara Eu tô gostando de ver Pra quem não tava muito acostumado Eu tô bem feliz com o resultado desse jogo Tá me zoando, né, velho Tá me zoando, né, velho Tu tá de sacanagem comigo, rapaz? Cadê o respeito, caramba? Toma essa Então, galera O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like aqui embaixo Então, como eu falei pra vocês Eu ainda não estou muito acostumado com Free Fire Mas se vocês gostarem, velho Eu vou tentar trazer Free Fire quase todo dia aqui pro canal E eu vou treinar bastante, beleza? Valeu, galera Abraço, teu flex E fui, velho Tchau, tchau, cara